Lá, única que nunca te abandona. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer. Eu sei o que é cair. E você também vai saber. Aguente! A dor também é uma dádiva. Eu não sei ficar imóvel! Minha dor foi libertada! Olha o que você me obrigou a fazer! Eu fui isso tudo por vocês! Lá, única que nunca te abandona. Legenda por Sônia Ruberti